Salve, salve galera que curte o canal, manda a cara da caatinga Nós colocamos a câmera trap aí próximo a esse serrote, onde tem esse buraco E flagramos momentos incríveis, como vocês vão ver no decorrer desse vídeo Começando aí com uma cozinha, comendo uma folhinha de caatingueira ali, bem tranquilo Fichinho bonitinho demais Aí na sequência a gente acelera o vídeo um pouquinho Porque ele fica ali só, comendo, comendo E me admira demais a galera matar um bicho desse, que ainda é um bicho muito caçado Ele é fofinho demais, não deixa nada a desejar para os coelhos, por exemplo É um bichinho endêmico da área de caatinga, o querodon rupestres, conhecido como mokó Olha que bichinho lindo demais, uma fofura, não é não? Gosto demais esse animalzinho A árvore que leva o nome da caatinga, a caatinga, essa fofinha que ele está comendo Na sequência a gente tem um momento noturno, onde aparece uma cuica A cuica é um massupial de pequeno porte Muito interessante E vejam só, o barulho dos mokóis nesse trecho Alarmando porque tem algum predador na área E olha só ele mesmo, o gato murisco Também conhecido como gato vermelho Uma espécie incrível E no trecho aí a seguir você não vê em câmera lenta a aparição dele Olha aí, sem dúvidas, aparentemente um jovem gato murisco O puma e a gorumbi Vixe incrível, um dos predadores de toco na caatinga E os mokóis alertam a toda, né? E aí a gente tem um teiu, um outro predador, um lagarto Entra ali na tarde de um dia, procura de abrigo Dorme por lá E na manhã do dia seguinte sai da toco Vem tranquilo, dá aquela encarada na nossa câmera ali E vai a procura de alimento por aí afora Em outro momento, dois dias depois A gente vê uma fêmea de teiu também Explorando também aquela área ali Dando uma olhada na nossa câmera E procurando alimento e abrigo Os teus são predadores de toco também na caatinga E na sequência, no momento noturno O ponto mágico desse vídeo, né? O tatu galinha Uma espécie muito caçada E felizmente cada vez mais rara Pelação dos caçadores Vem, fica ali abaixo da câmera Bate na câmera A gente consegue ouvir a respiração do bicho Tá um arrodeio ali Fica em pé nas patas traseiras Um espetáculo Valeu, meu gente Grande abraço